Começamos a trabalhar também aqui dentro da Assembleia Nacional, tivemos todo o apoio do atual Presidente na altura que era o Dr. Aristides Lima, que nos deu todo o apoio, tivemos o apoio de todos os deputados aqui da Assembleia, de todas as bancadas, e a rede começou a funcionar. Começou a funcionar desde 2002, eu estive cá de 2002 a 2011, fiz duas legislaturas. Entretanto, houve uma regra da minha parte da rede em 2006, porém em 2006 tivemos encontros em vários países, tivemos encontros com deputados de muitos países, trocamos experiências e conseguimos trazer para cá muita coisa boa, muitas ideias boas e hoje nós temos uma rede que funciona em pleno e que evoluiu grandemente e que está de parabéns pelo trabalho do atual Presidente e todos os membros da rede, os membros atuais que têm estado hoje. Aplausos 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 e também vai acompanhar de fotografias e de links, de imagens de comunicação social, a quem aproveitamos também para agradecer toda a cobertura que foi feita em 2012. E em junho, a partir de junho, nós demos continuidade às ações que já tinham sido desenvolvidas pela anterior direção da anterior legislatura e estivemos a desenvolver algumas ações que já tinham sido iniciadas, também desenvolvemos algumas ações novas, com as quais vamos poder apresentar de seguida. Devo fazer aqui uma pausa em 2012, porque foi um ano muito importante para as mulheres parlamentares. Quando nós tomámos posse em junho, em outubro, fomos à Ilha do Sal, onde fizemos uma primeira formação para as deputárias, mas esta formação teve um impacto muito grande, porque o que foi a partir daí que nós pudemos desenvolver um plano de ação que nos norteou ao longo desta legislatura. E este seminário foi um seminário internacional, que contou com a participação das mulheres da Cplp e foi desenvolvida em parceria com a União Europeia, mas também nos Estados Unidos através da ONU Mulheres e do PNUD. E devo dizer que este seminário é um dos países que a nível da Cplp tem uma porcentagem de mulheres do Parlamento acima de 40%, então quisemos conhecer um pouco a experiência deles para também servir de alguma base para as ações que fomos desenvolvidos. Em 2013, depois de termos o nosso plano de ação, começámos a trabalhar com os parceiros nacionais e internacionais para definir, então, as metas e as atividades por ano com as quais iríamos trabalhar. Entre capacitação, também elegemos o combate à violência vazia no género como uma bandeira desta legislatura, porque na legislatura anterior tem sido aprovada, além de dar as ações que foram desenvolvidas depois, em 2014. Em 2014, nós consideramos que a rede é até esta parte e tem sido uma referência. Quando eu falo de referência, eu estou a falar do envolvimento da rede nas matérias que têm a ver com a questão da igualdade do final do género em Cabo Verde. Nós trabalhámos, participámos na elaboração do orçamento de 2015, que nós conseguimos fazer a análise do orçamento do Estado, conseguimos fazer as propostas nas comissões especializadas, que foi um grande ganho que a rede teve ao longo desses anos e tivemos resultados visíveis com o propósito muito mais inclusivo. Também participámos num diálogo nacional que foi feito pelo país para avaliação das questões de género e muitas outras atividades em parceria com outras ONGs também. Em 2015, foi um ano também muito importante para a rede, porque depois de ter conseguido aqueles ganhos importantes no debate do orçamento do Estado e nas comissões especializadas, nós conseguimos aprovar os instrumentos que vão servir para fazer o seguimento da política. Se lembram, em 2012, 2013, eu falei da formação em liderança. Esta formação que nós tivemos em 2013 deu continuidade. Em 2013, eu recebi a formação de formador, mas três deputadas da rede receberam a formação por mim e essas três deputadas formaram as suas colegas em 2015. Portanto, é um trabalho muito, muito, muito importante de ser lançado, que tem a ver com a capacitação de não só repercussões a nível nacional, mas também a nível internacional. Fomos convidados por vários países para fazermos a troca de experiência do trabalho que nós fizemos aqui em Cabo Verde e tivemos a oportunidade de o fazer em Angola, a área da campanha do Mulheres, campanha cuja a presidência da República, através do senhor presidente, teve a coordenação do senhor presidente da República e que os deputados também deram a cara por este trabalho. Algumas notas finais, porque depois vamos ter a oportunidade de ver, também visualizar essas atividades através de fotografias, mas é importante, no final desta atividade, trazer algumas considerações. Como disse a Rede de Mulheres Parlamentares, nesta atividade... ...de convidar o Dr. Luís Maia, em representação da União Europeia, para receber o diploma. Obrigada. 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 Obrigada.